. 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 Morte? Morte? Não, morte sim. Morte? 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 E aí E aí E aí Tem vítima dentro ainda, né? Alô? E aí Marcos, chegamos aqui no local Acabamos de chegar Só que até a Red observou o local Aqui não está percutindo ninguém passar Passando agora informações sobre os veículos E a gente chegou aqui de um veículo totalmente destruído Não dá nem para identificar qual que é a marca Deve ser o Land Rover que ela falou Acho que é da família E aí 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 Tchau, tchau. 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 Que que é a vida da pessoa, né? Essas horas você vê que... Tchau. 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 E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.